Fala, meu povo! Muito bom pra vocês! Segundo vídeo da Maratoxinha da quinta temporada de The Crown. Referente aos episódios 3 e 4. Se você chegou aqui de paraquedas, volte duas casas, que temos um outro vídeo comentando os dois primeiros episódios da quinta temporada da série. Se você não conhece Maratoxinha, é o nosso formato divertido de estender a experiência das séries que entram de uma vez só nos streamings. Isso começou há muito tempo atrás com algumas séries da Netflix e hoje vários streamings fazem exatamente o mesmo formato de publicação de conteúdo e a gente aproveita para fazer render um pouquinho mais e dar aquela tranquilidade na hora de assistir, para você não passar cinco horas assistindo uma série e quando termina você fica, meu Deus, eu esperei um ano por isso e eu acabei em cinco horas. É, Maratoxinha acaba estendendo a experiência, né? Sim. Tanto nossa quanto de vocês. E parece que a gente está assistindo junto dentro da mesma casa porque a gente para para bater um papo de vez em quando. Enquanto almoça, né? A gente precisa ir no banheiro. É isso. Entre um episódio e outro. E aí nesse tempinho tu dá um respiro, estica a coluna e bate um papo com a gente e fica sabendo o que a gente achou dos episódios também. Lembrando que esse projeto é um oferecimento da Taberna. Boa, Cris. Que são apoiadores do nosso canal. Galera super engajada que apoia, acredita e investe no nosso canal possibilitando que projetos assim sejam feitos espontaneamente a cada mês. Que beleza. A gente teve aí algumas coberturas patrocinadas pela Taberna desde agosto como House of the Dragon, Anéis de Poder, Endor, She-Hulk. E agora vamos à nossa leva de Maratoxinhas de final de ano. Boa. Temos The Crown. Esse mês ainda tem 1899, que é a nova série dos Criadores de Dark na Netflix. Teremos cobertura de His Dark Materials a partir de dezembro. E a nossa última Maratoxinha do ano, que é The Witcher Blood Region. Tchau, e bora. Então já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você é nosso apoiador, muito obrigada por possibilitar que projetos assim aconteçam. Exatamente. Agora vamos, Pandamente, que aconteceu muita coisa nesses três e quatro episódios. E foi surpreendente o episódio 3. Foi. Porque ele sai completamente da caixinha. Sim. Mas teve um preço a ser pago por isso, tá? Porque eu acho que o terceiro episódio, saindo do palácio e saindo da família real britânica, acabou fazendo com que o quarto episódio ficasse muito acelerado nos acontecimentos. Ah, você viu? Eu achei que eles condensaram os principais problemas da década no quarto episódio. Porque os três casais se separaram. Os três ali estão a ponto de separação, trouxeram esse problema do divórcio. Teve o incêndio que aconteceu nesse quarto episódio também. Então os maiores problemas da década, isso sem contar o problema fiscal, né? Do povo estar questionando o dinheiro gasto com a monarquia. Veio tudo junto. Então, mas você não acha que foi uma alternativa de roteiro para mostrar como se fosse um pavio de uma bomba umando com eles falando e aí de repente o castelo pega fogo, quer dizer, explodiu? É, eu acho. Só que The Crown é conhecida por ter um roteiro lento e tranquilo. Ah, sim. Né? E a opção deles dedicarem um episódio inteiro, não que eu esteja reclamando. Eu amei o terceiro episódio. Acho que foi uma das melhores saídas de roteiro clichê que The Crown já fez até agora. Eles já tiveram alguns momentos assim, mas conhecer a história da família do Dodd faz muita diferença. Não pelo Dodd em si, mas pela monarquia. É. Para mostrar como eles eram uma instituição inalcançável. Exato. E como as pessoas sonham em pegar um pouquinho do glamour deles, pelo menos assim, né? E é assim, a qualquer custo. A qualquer custo, sim. Esse episódio se resume a isso. É. Como as pessoas que são fãs da monarquia. Porque na visão, por exemplo, do Mohamed, do Mumu. Ai, gente, o Mumu muito engraçado. Eu comecei não gostando de Mumu. É, é fácil não gostar. Mas assim... Mumu mete um preconceito aos 45 do segundo tempo. Pô, já achei meio pesado aquilo ali. É. Depois ele se redimiu com carinho. Mas assim, mostra como na visão dessa galera, que foi a galera que foi colonizada, né? Sim. E eles interpretam que a monarquia britânica é a dona do mundo. É a dona do mundo, sim. E aí, quanto mais perto do dono do mundo, mais perto você... Mais glamour você absorve. É, mas... É changeless. E é uma parada meio que você ganha poder estando mais próximo, né? Sim, exatamente, exatamente. É como se você se aproximasse, sei lá, de uma divindade. Não, Pandamentos. É como, sabe o quê? A galera que quer ser amiga de grandes influenciadores. E a gente conhece muita gente assim, dentro do nosso mercado. A galera que quer dizer que é amigo, que quer dizer que conhece. E aí fica parecendo que tá ali, tugando, sabe? A energia da pessoa. Mas é. E é uma coisa que a gente ouviu no YouPix. Eu não sei em qual ano, não sei se foi 2015, 2016. Foi por aí mesmo. A gente assistiu uma palestra sobre essa glamourização. Falaram isso, né? Que quando você tira foto com alguma pessoa famosa. Quando você está na presença de alguma coisa famosa. É como se você roubasse um pouquinho da fama dessa pessoa pra você. Pra você. Por isso que alguns influenciadores e celebridades. Quando conhecem outras celebridades. Fazem muita questão de colocar essas fotos nos seus Instagrams hoje em dia. Porque isso é uma validação da fama deles. Da troca de fama, né? Exato. Cara, às vezes a pessoa é fã. Vai lá, tira uma foto. E aí, como a pessoa também é influenciadora no momento que ela posta. Pra audiência, são amigos. Exatamente. E não são, né? É exatamente isso que acontece. Bem pesado. É, em paralelo com a história do Mumu. A gente conhece também a história do Sidney Johnson. Sim. Que foi o valete do Eduardo, né? E a história de altos e baixos, né? Porque não é uma história linear e tranquila. Ele vem de uma origem muito humilde. Ganha essa oportunidade. Um convite, na verdade. De se tornar o valete do Edward. E a vida dele muda. Ele aprende tudo, né? Ele é educado de absolutamente tudo. De um verdadeiro Lorde inglês. Exato. E é interessante porque, assim... Foi uma vida dedicada à servidão. Sim. Certo? Amplamente questionável a forma que ele foi tratado. Porque por mais que... Ele foi tratado mal. Sim. Mas ele viu que ele foi tratado com amor e atenção. É. A perspectiva dele... E é muito como você enxerga a sua própria vida, né? Sim. Porque muitos enxergam aquilo das piadas que o Eduardo fazia ali com ele. Hum. Ele levava numa boa. Ele baixava a cabeça. Ele ficava quieto. Ele aceitava. Tanto que ele aprendeu. E foi isso que ele absorveu, né? Sim. Foi porque ele passou todo esse conhecimento pra frente pro Mumu. É interessante porque ele não absorveu o ruim. Em momento nenhum. Não. E é engraçado que... Quer dizer, não absorveu o absorvendo de alguma forma. Porque quando o secretário da rainha entra em contato com o Mumu sobre os pertences do Edward e tudo. E de que a monarquia iria até lá buscar. E deixa claro que a rainha iria lá e não foi. Exato. Eles acreditam que a rainha vai. E quando ela não aparece, o Valete fica extremamente triste e decepcionado, né? E ele vai dar uma lição de moral de tentar ajudar o Mumu a não ficar chateado com aquilo. E o Mumu fala, que isso? Eu acabei de deixar a rainha da Elizabeth feliz. Imagina. Tá tudo ótimo. Tá maluco. Mas é aquele negócio, né? Não é por você ensinar. E esse era o papel dele ali, né? Ele tinha que ensinar ao Mumu a ser um cidadão inglês. Sim. Mas não é por isso que ele não vai aprender nada. Então as falhas que ele acabou absorvendo por causa do Eduardo e foram corrigidas, né? Ele, no final da vida, tava aprendendo ali a olhar algumas relações com uma outra perspectiva. É muito legal, gente. Foi uma história muito bonita. A restauração do palácio foi muito legal de ver. Toda a trajetória de investimentos. O filho dele, que realmente foi um dos maiores cinegrafistas, né? E investidores em cinema. Cara, ganhou o Oscar da visão dele de investimento, sabe? Com um filme carruagem de fogo. Isso é muito legal. É, isso é muito legal. Muito bonito, assim, de ver toda essa trajetória. E perceber como que essa cenoura na frente do burro realmente impulsionou várias pessoas a correrem atrás dos seus sonhos. É, e gravem. Não é à toa que o Dodd apareceu nesse filme. É, pra quem não conhece, a gente não vai dar spoiler aqui. Vamos no passo a passo, mas o Dodd é muito importante. Extremamente importante. E as cenas finais do terceiro episódio são muito importantes pra trajetória do Dodd também. Exatamente. E de como ele enxerga o mundo, né? Que é muito diferente do pai. Enquanto o pai queria o glamour de estar perto da rainha, de estar perto da monarquia, ele não. Tanto que quando o pai dele convida ele pra sentar do lado da Diana, ele fala, não, tá tudo bem, eu tô com os meus amigos. E ele vai embora. Ele não quer glamour, ele quer viver a vida dele, sabe? Na paz e com os amigos dele. Ele tem uma outra visão. Mas é aquele negócio, né? É uma pessoa que ele estava constantemente insatisfeita com os objetivos que ele atingia. Tanto que ele começa o episódio com ele jogando futebol e fazendo voo, mas ele ficou insatisfeito com aquilo. Ele não fica assim, tipo, extasiado pela vitória. É só mais um passo pra uma próxima vitória. E aí ele vai vender negócio. Aí oferece um acordo pra ele. E aí ele já olha pro rei e fala, cara, peraí, eu quero estar perto daquilo ali. E aí vira um objetivo de vida. E aí ele se casa com uma pessoa rica. E aí ele faz do filho dele uma bengala absoluta. Absurdo, sim. Uma missão gigante, né? Sim, sim. De conquista. Ele se torna um dos empresários mais ricos do mundo. Do mundo, sim. E não fica satisfeito. Não, a lição de moral que ele dá na dona falida do Ritz é maravilhosa. Exato. Tudo bem que, né, uma certa arrogância de investidor, que a gente sabe que tem mesmo. É normal, né? É. Mas foi muito incrível, assim, ele falando, né? Você tá abrindo mão de uma pessoa que ama esse negócio, que ama esse lugar e que deseja fazer desse lugar o maior hotel do mundo novamente por conta de preconceito e discriminação. É. E ele levanta, sai e dá uma lição de moral absurda. Porque ele faz realmente o Ritz ser esse grande hotel de novo, né, no mundo inteiro. É bizarro, assim, a história. Mas não é as falas dele que convencem. É do filho. É a do filho, sim. É a do artista. Sim. O cineasta que tá ali no lado. Ele dá o tom, né? Ele veio aqui pra ser um aliado. Infelizmente, você rejeitou essa aliança. É. E é isso que toca o cara. Isso mexe, sim, exatamente. Enfim, foi um episódio muito bom, até pra gente dar uma relaxada. Porque a gente fica ali julgando 24. Aí tinha a história da família real britânica. E foi bom sair um pouquinho dessa caixinha. Foi maravilhoso. Mas foi legal também. Dó de volta, já já, provavelmente no próximo episódio. Mas agora, a gente vai pro quarto episódio. Boa! Que é um pouquinho sobre o declínio da família real. Sim. O discurso icônico e super famoso da rainha Elizabeth sobre os erros da monarquia. E o preço que sua família pagou para que ela recebesse os louros de ser a rainha da Inglaterra. E logo no ano que ela faz 40 anos de reinada. Cara, essa mulher é marcada por várias paradas, sabe? Tipo, ela casou, tava feliz, aí o pai morreu. É. E aí teve que assumir. Muita coisa, assim, aconteceu em momentos muito primordiais da vida dela, né? Exato. E aí vai boicotando ela de ser quem ela poderia ter sido sem esse negócio do reinado. Tenho certeza que ela teria sido uma pessoa muito mais leve e divertida. E aí, o paralelo disso que é, enquanto os filhos estão se divorciando e encontrando outras pessoas... Aliás, vamos fazer uma menção honrosa pra conversa dela do primeiro filho? Sim. O Andrew. Andrew. Cara, que conversa engraçada. Ela faz uma micro piada e ela ri do tipo... Ela faz um... E é isso aí que teremos de Raíla. De Raíla gargalhando, né? Enfim, esse é o humor da Raíla. Exatamente. Mas ela é muito divertida com ele. E ele, de todos, é o filho que parece mais com o Filipe, né? De jeito de ser. É. Ele é o mais de boa, né? Ele é o mais tranquilo. Mas é o mais de boa, mas tem um quê de loucura ali de comportamento? Porque ele fala da traição da esposa como se ela fosse uma média de mortal. É, é. E nós não somos. É um negócio assim, estamos num pedestal. Mas eu gostei do discurso dele. O discurso dele, inclusive, foi o que envasou o trailer final da temporada. Ele vai discursando tudo aquilo ali, vai dando o tom do trailer. Que é quando ele fala, né? Mas é isso que nós fazemos. As pessoas são autênticas, as pessoas são verdadeiras, são divertidas e chamam a atenção. Mas a humanidade não tem espaço no sistema. Nós nos aproximamos dessas pessoas, nós justificamos a presença dessas pessoas, dizendo que elas, inclusive, são boas para a nossa imagem. Para modernizar a nossa imagem. Exato. Mas aí a gente destrói isso de, cara, isso é tão pesado. É tão pesado. Porque fizeram isso com Diana, sabemos. Fizeram isso com Meghan Markle. É. Agora. Tipo, com a família do Harry. Então, tu ficou... Tu soube dessa fofoquinha que eu descobriu ainda agora. Que talvez eles se separaram. Tu sabia disso? Não. É, Cris, que ela descobriu aqui, ó. No vídeo. Não, não é possível. Eu acho que sim. Tu vai pesquisar agora. Eu vou porque isso, que eu tô nervosa. É, pode ser. É uma fofoca. Ó, não. Ela cortou o cabelo. Ah, não. É, Cris. Aí. Você sabe que corta o cabelo quando termina o relacionamento. Ah, não. Pera. Correspondente da família real diz que Meghan e Harry vão se separar. É isso. Sabe que os correspondentes correspondem, né? Os correspondentes correspondem mesmo. É. Ó, quem falou foi um especialista em cobertura da família real e autora de bestéria sobre a duquesa e duque de sussex, que falou sobre fontes seguras. Ah, gente. Fontes seguras é sempre qualquer coisa ali aleatória. Aí, o que que acontece? O trailer de The Crown, que a gente ficou tão impactado assistindo, parecia que ia dar uma ênfase a esse incêndio do castelo, num nível... Como foi, por exemplo, daquele episódio que uma névoa parou em Londres e ficou um episódio inteiro falando sobre aquilo. Ah, sim. É uma década de muitos problemas. Tá. E o foco é, existe um problema grande, que é a imagem da família real britânica e a opinião pública sobre a família real britânica. Aham. Esse é o problema da década de 90. Aí, dentro desse problema, tem vários problemas. A parada do castelo foi, tipo assim, a vírgula do problema, sabe? Caraca, além de tudo isso, ainda pega fogo. Ah, vai pro inferno. Ah, não. E aqui é legal que a Margaret, ela volta pro castelo, né? E aí, ela fala. Por que que aconteceu? É. Aí, começa, tipo... Ah, não. Não, 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 não. Ah, será? Eu tenho uma lista aqui de possíveis pessoas que podem ter botado fogo. Britânico, né? Inclusive eu. E todo mundo tem razão pra fazer isso. E a Elizabeth fica impactadíssima, né? Eu acho ótimo, assim, que ela... Sabe o que eu acho incrível, né, Elizabeth? Que tudo ela justifica como trabalho. As pessoas falam alguma coisa, falam assim, não, porque tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo perando. Aí, ela, não, eu tô sofrendo porque eu trabalho, né? Ah, mas é porque tá todo mundo com uma postura assim, com uma postura assada. É, mas é a postura de trabalho, né, gente? Tudo... As pessoas ficam todas cheias das coisas, das questões. A filha ainda fala com ela, tipo, ah, mas eu tô querendo me casar de novo. Ah, mas o seu marido tá vivo e eu sou... Como eu sou representante da inglês? Exatamente, o trabalho. Fica como? Eu tenho trabalho pra executar aqui, minha jovem. E aí, eu acho engraçado que todo mundo, nessa década, todo mundo fala assim, ah, sabe de uma coisa? O trabalho que lute. Eu vou viver minha vida. E é como se todo mundo soltasse a mão dela, né? Ela está se beneficiando pelo desespero, o terror de uma vida ingrata de todas as outras pessoas que estão acompanhando ela. Ela tem noção, né, de tudo que acontece. Não é que tenha coração, não é que tenha sentimento, mas ela tem noção. É isso. Então, eles têm sentimento. Não, ela tem muito pouco, quando a mãe diz. Não, ela tem, só que o que acontece? Não, mas aquela fala no final do telefone, que ela vai pro almoço lá dela, e aí ela usa as palavras da irmã, de que a família é o sol e a água, aquilo, o frio, aquilo, e nananana, que é uma mensagem direta pra irmã, né? Que é a principal influenciadora dos filhos, porque é a irmã que joga a sementinha de vai lá e faz o que você quer fazer na tua vida. Sim. Quando ela retribui, a irmã não se aguenta. Então, toda essa pose da nobreza e essa pompa da nobreza de que somos pessoas diferentes e não humanas, que é vendido o tempo todo, no momento em que a própria rainha fala assim, eu te ouvi, me desculpa. É isso. Eu só posso me desculpar. E você sabe que a última coisa eu falei na verdade é isso. É, não foi intencional. Não, mas e também não foi intencional. Não foi. Tipo assim, gente. Acontece. Eu não tô magoando vocês por intenção. É que é o trabalho. Isso. Tá vendo? Tudo ela justifica com o trabalho. E aí... É bonitinha a bichinha. Nesse momento, o que que acontece? É podre em vários momentos, mas é bonitinha. Mas o que que acontece nesse momento, Crisiqueira? A irmã telefona, elas se ligam e falam uma pra outra que ama. Exato. Por mais que elas façam uma piada, tipo, nunca mais vamos fazer isso, que é coisa da classe média. Mas a humanidade tá ali, sabe? Existe um sentimento, né? Mas tem que ter troca, porque senão não vai ter humanidade. Não, sustenta, exatamente, exatamente. Mas ó, tá sendo uma temporada muito gostosa de assistir. É mesmo. Muito... Por mais que sejam temas pesados, ainda assim são histórias de verdade, assim, né? A gente sabe que é uma ficção inspirada na realidade ali. Existe um roteiro romanceado que, ó, todas as conversas íntimas de Margaret com Elizabeth, não tem como dizer que foram daquele jeito ou que aconteceram. Ah, você acha que não é tudo gravado? Tudo gravado. Tudo grampeado, como dizia a Dayana. Estou curiosa para o quinto episódio, porque eu precinto que vem aí. Vem aí uma tretinha acontecendo entre Charles e Dayana. O Charles, cara, olha, o que ele tem espaço para ser podre, ele se espalha, assim, sendo podre e tóxico. A gente, nesse momento, virou a curva da metade da temporada. Sim. E aí, nesse momento, normalmente, nas temporadas de The Crown, é quando a gente pega um único enredo que vai culminar no grande problema final. Que vai para o clímax, para o final, sim. Estamos curiosos e já vou pedir para você dar um print nesse vídeo aqui e marcar nos seus stories ou no Twitter, utilizando a hashtag MaratoxinhaTheCrown. Lembrando que todos esses conteúdos são patrocinados pela Taberna. E a gente é muito grato por vocês estarem aqui no dia da estreia ou em qualquer outro dia, às vezes em outro ano. Então, já coloca aqui nos comentários quando você está assistindo a Maratoxinha de The Crown, quinta temporada. Sim. Porque a gente gosta muito de ver a cauda longa desses conteúdos. É verdade. Mas quero agradecer por você estar participando de mais uma Maratoxinha com a gente ou, como chegou bastante gente nova no canal agora nos últimos tempos, você está participando da sua primeira Maratoxinha. Eu espero que você goste, porque teremos muitas mais acontecendo pela frente. E a pergunta que não quer calar para o próximo vídeo sobre os episódios 5 e 6, que o Luciano se queira, se ele vai passar pano para o Charles ou se vai transformar ele no vilão. Já é, né? Para mim já é. No meu coração já é canon. Tem que celebrar. Charles vilão já é canon. Que agora ele é rei. É isso que a gente quer ver. O que o Luciano vai falar? Então, é o que os atores britânicos lá disseram, né? A preocupação deles era, a monarquia britânica já está enfrentando uma crise com o falecimento da Rainha Elizabeth. Exato. No momento em que estamos gravando esse vídeo aqui, em 2022. Sim. E essa história foi a pior década do Charles. Ah, a primeira ministra largou o barco. Agora foi o nosso primeiro ministro. É, cara. É desesperador. É uma crise absurda na Europa. E é o Charles, que é o rei, no ano em que a temporada de The Crown que é exibida é a temporada do pior ano da vida dele, que é o ano do acidente, quer dizer, a década do acidente de Diana. É quando a popularidade dele faz... Ah, vai para o lixo. Exato. É isso. Vamos que vamos que tem muita história ainda pela frente. Espero que você esteja gostando da sua maratoxinha de The Crown. Coloca aqui nos comentários, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Boa. Beijos. E a gente já volta. Tchau. Tchau.